Eu queria perguntar para você aqui se a resiliência pode ser desenvolvida. Se você acredita que isso pode ser uma coisa a ser desenvolvida. E se sim, como você desenvolveu a sua, cara? Olha, eu acredito que sim, a resiliência pode ser desenvolvida. Acredito que tem algumas pessoas que já têm uma resiliência maior quando ingressam no mercado de trabalho devido à criação que tiveram. Mas eu acredito que qualquer pessoa tem a capacidade de persistir, de continuar, de não desistir, de cair, levantar, aprender com os erros. Isso, de novo, é uma questão emocional. Você tem que colocar isso dentro de você e falar, olha, é isso que eu quero e vamos lá, eu só vou parar quando estiver bem sucedido. Comigo é até engraçado, a minha história é muito engraçada. Eu sempre quis ser empresário, empreender e tive algumas oportunidades. Então, quando eu consegui uma bolsa de estudo, fui estudar lá nos Estados Unidos, eu conheci uma empresa de alarmes, de venda de alarme. E o trabalho lá era um trabalho não remunerado e era um trabalho, desculpa, perdão, era um trabalho que você não tinha remuneração fixa, era 100% commission-based. E o que eu fiz? Falei, olha, eu preciso ganhar dinheiro. Eu, como um estudante internacional, podia trabalhar dentro da faculdade. E você pode trabalhar quatro horas por semana. Eu precisava ganhar dinheiro. Então, o que eu fui fazer? Fui fazer um trabalho informal, como vendedor. E esse trabalho eu fazia de porta em porta. Eu ia batendo de porta em porta e vendia. Vocês já ouviram falar na Veri Sur e nessas empresas de Alain? Era basicamente isso. Eu vendia um contrato de cinco anos para as pessoas, num país onde a criminalidade é muito menor do que no Brasil. Então, eu precisava convencer essas pessoas. E a gente batia aí questão de 20, 30, 40, 50 portas. Por dia? Por dia, exatamente. E você tinha lá duas, três pessoas que te ouviam. E você tinha que agarrar essa oportunidade. Então, essa foi uma das experiências que eu tive, que me ajudou muito na questão da resiliência, da persistência e de que toda dor, quando você muda, quando você sai da inércia, dói. Mas você tem um resultado positivo. Então, essa foi uma das experiências que eu tive, porta a porta. Foi muito legal. Depois de um período de aprendizado, eu comecei a ganhar bastante dinheiro. continuei a minha carreira, terminei os estudos, conheci uma outra empresa. Uma empresa de computação, que trazia uns computadores bem pequenininhos. Trouxe essa empresa para o Brasil. O negócio foi, cara, explodiu, deu muito certo. E aí, eu deixei o ego subir. Achei que eu era o tal. E conclusão, para não fazer a história ser longa, eu quebrei uma empresa aqui no Brasil, e essa empresa, recentemente, ela foi comprada pela Intel nos Estados Unidos. Ou seja, olha a oportunidade que eu joguei fora. Então, foi um aprendizado muito grande. Mas me ensinou muito a questão da resiliência, porque eu quebrei. Eu tinha 23, 24 anos na época, eu fali. Eu ganhava, eu estava ganhando muito dinheiro, 50 mil, 60 mil por mês. com 20 anos, 24 anos, 23 anos, falei, puxa vida. É muito fácil ganhar dinheiro, né? Eu não juntei nada. Eu gastei tudo, viajava, primeira classe, estava achando que era muito fácil. Eu quebrei, e fiquei no negativo, quase 250 mil. Então, ou seja, eu não saí no zero a zero, pelo menos, eu ainda saí devendo, devido às escutas. E aí que foi um dos momentos mais difíceis em que eu e minha esposa tivemos que trabalhar a questão da resiliência. Minha esposa quase se separou, porque as escolhas foram minhas, não foram delas. Foram escolhas de, assim, uma infantilidade, você não se preparar, você não ter um processo, você não ter uma meta, né? Então, foi um momento muito difícil. Bom, Deus é maravilhoso e as coisas acontecem. Depois de quebrado, eu consegui uma pessoa que acreditou em mim e eu falei, cara, vamos para uma feira de tecnologia em São Francisco e a gente vai conseguir um bom negócio para trazer para o Brasil. Fomos lá, ele pagou tudo. Consegui fechar um negócio com uma empresa da Suíça, uma empresa de mais de 120 anos que já está no mercado há bastante tempo e consegui vender para eles a possibilidade de acreditar num Zé Ninguém, porque era um Zé Ninguém, tinha trago uma empresa bacana para o Brasil, mas eu estava falido. Mas eu fui lá, de novo, levantei, fechei esse contrato, trouxe a empresa para cá, consegui investidores para o negócio, fechamos alguns contratos com o governo federal, uns contratos grandes na casa de alguns milhões de reais, só que dessa vez o meu erro foi outro. Eu lembro que eu falei que eu fali duas vezes, comecei a ganhar muito dinheiro de novo com essa empresa, só que eu não tinha feito um contrato bem amarrado com essa empresa lá da Suíça. Então, depois de dois anos, eles viram uma brecha no contrato, cancelaram o contrato comigo, por falta de conhecimento meu, por não ter buscado ajuda jurídica com pessoas preparadas, e hoje eles estão aqui no Brasil, eles continuam vendendo, mas eles cortaram essa pessoa do meio, porque eu era basicamente um middleman, uma pessoa que estava intermediando entre os dois. Então, de novo, eu quebrei, mas dessa vez, bom, não posso falar que eu fali, eu juntei dinheiro, eu aprendi com o que tinha acontecido, mas eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, um negócio que estava já valendo muito, ficou sem valer nada, eu fiquei sem nada, só com o dinheiro e com o que eu tinha aprendido. Então, essa foi a segunda vez que eu tomei um tapa na cara. E aí, eu chamei minha esposa, lembro até hoje, a gente fez um, a gente tem uma, na nossa casa, a gente tem um lugarzinho que a gente faz uma fogueirinha, a gente assa um marshmallow, toca um violão, e eu chamei minha esposa, a gente sentou lá, acendemos o foguinho, ficamos conversando durante horas, o que a gente vai fazer, vamos montar um negócio para que isso não aconteça com a gente, a gente possa, se a gente errar, a gente ter como ter tempo hábil para resolver e aprender com isso, foi quando a gente montou a nossa corretora de seguros, que hoje é uma das maiores aqui de Brasília, a gente tem crescido ano a ano mais de 150%, esse é um pouquinho da nossa história. Legal, Mauro. Legal, Mauro.